como é que estamos aqui para mais um vídeo sejam todos muito bem vindo ao canal canal estamos aqui novamente na delta veículos concessionária volkswagen jun vira e santa catarina apresentar para vocês a nova t-cross 200 tsi 2021 este que é um grande custo-benefício do nosso mercado nacional olhando ela de frente já aproveitamos para falar que essa unidade está com um pacote opcional interativo que na minha opinião vale muito a pena e deixa ela bastante competitiva frente aos seus concorrentes direto tá dentre outras coisas você vai ter sensor de estacionamento dianteiro e traseiro câmera de ré a versão 200 tsi tem a frente a grade toda em black piano ela não tem aqueles apliques em cromado da versão highline tem o logo da volkswagen no centro toda a parte de baixo do para-choque em preto fosco ela manteve aquele aplique em cinza com a inscrição de cross você percebe que o farol nessa versão ele em dupla parábola ele tem também máscara negra na parte de baixo temos o farol de neblina com máscara negra e na parte inferior a drl faz com que você não precise ficar ligando o farol quando for para a rodovia olhando ela de perfil e já aproveita para falar sobre alguns outros itens presentes no pacote interativo dentre outras coisas você vai ter a roda de 17 polegadas com o mesmo grafismo mesmo design da versão comfort da versão highline tem também retrovisor com rebatimento a versão 200 tsi não apresenta aquela bad aqui na lateral com fortline o highline ela é toda lisa tem um rack de teto com acabamento em preto fosco temos também as maçanetas pintadas na cor do carro lembrando que essa versão não tem chave de presença então para fazer abertura e fechamento é na chave com o telecomando na traseira o que chama bastante atenção é o design da lanterna realmente tem um design bastante arrojado ele mantém a assinatura em leds na versão tsi tem também a régua em black piano na parte central o logo da volkswagen no centro tem a câmera de ré toda a parte inferior do para-choque em preto fosco e ela tem também os dois olhos de gato que acabam trazendo aí realmente uma harmonia muito bacana além disso a gente tem aqui esse spoiler em black piano tem o break light no centro porta-malas com capacidade para 373 litros é um bom espaço se comparado com o resto da categoria tem mais espaço que o jipe renegade por exemplo tem as laterais toda a carpetada a versão 200 se perde o tampão rígido com a função safe mas ela mantém aqui tomada 12 volts mantém também a iluminação o step nessa versão ele é 15 polegadas não é aquele step fininho aquele step temporário estilo linguicinha que acaba alterando a desigibilidade do veículo acaba proporcionando para você muito mais segurança em situações de emergência eu digo para vocês que é uma das serviços mais bonitas do nosso mercado nacional em se tratando de serviços compactos ela tem essa linha de cintura bem marcada ela tem vincos que valorizam bastante o design é um design bastante atual uma coisa muito interessante que toda a t-cross possui é aquela função de deixar os bancos traseiros com uma inclinação um pouco mais reta você puxa esse braço para frente você encosta o banco vocês vão perceber que a inclinação para as costas vai ficar um pouco mais reta vai deixar aqui atrás um pouco mais desconfortável mas em situações de emergência onde você precisa de um pouco mais de espaço no porta-malas aqui com todos os bancos com essa inclinação mais adiantada você vai ter 420 litros de total então acaba gerando um espaço extra bastante significativo para você levar mais bagagem estamos aqui no interior da nova t-cross 200 tsi 2021 vocês percebem que existem algumas diferenças em relação ao modelo 2020 a principal delas e a mais importante que agora ela traz de série a nova multimídia da volkswagen que é a vw play 10 polegadas compatível com Android Auto Apple CarPlay o bacana que esse design mais clean da multimídia proporcionou para o interior para cabine realmente esse design bastante arrojado e muito bem resolvido ela perdeu aquele suporte de celular que a t-cross 2020 e a versão 2019 tinham eu achava interessante mas agora não vem mais em relação aos modelos mais caros ela possui alguns detalhes de acabamento por exemplo a parte superior do painel ela é toda em plástico duro assim como a versão comfort e a versão Highline mas ela tem uma coloração diferente ela tem uma coloração um pouco mais clara a parte frontal não tem aquele aplique em plástico liso ela tem essa textura mais áspera a versão 200 tsi sempre vai vir com ar-condicionado manual do lado esquerdo é o botão para você aumentar e diminuir a temperatura no centro o botão para você aumentar e diminuir a intensidade da ventilação e do lado direito o comando para você direcionar a posição do ar se você quer deixar no peito nos pés no vidro temos um porta-objetos com acabamento emborrachado uma tomada usb o acabamento ao redor da manopla ele é todo em black piano ele manteve a retroiluminação em leds do posicionamento de marchas o que na minha opinião é algo bem interessante temos aqui dois porta copos temos o freio de estacionamento manual temos o encosto de braço com acabamento todo em tecido soft touch tem as costuras cinzas o bacana desse encosto de braço que ele é totalmente ajustável você consegue fazer o ajuste para frente e para trás e você consegue também fazer o ajuste de altura então mesmo que você seja baixinha ou que você seja um pouco mais alto você consegue encontrar uma configuração ideal para que você consiga fazer uma viagem com bastante conforto e ergonomia os bancos da T-Cross 200 tsi são em tecido vocês percebem que existe uma diferenciação de cores de texturas a parte de fora tem um material um pouco mais liso tem as costuras cinza para dar um remate ela tem um material que agrada bastante ao toque realmente um banco bem confortável é um banco largo tem as abas que abraçam muito bem as costas do motorista o acabamento de portas aqui na frente é muito bem resolvido tá pessoal ele é predominantemente em plástico porém com uma boa qualidade nas costuras vocês percebem que ele tem a mesma coloração da parte superior aqui do painel tem esse aplique numa cor mais escura que você também lembra o detalhe aqui da parte frontal do painel a maçaneta em cinza fosco e a parte onde tem o contato com o corpo ela é em tecido soft touch e a parte inferior ela é toda em plástico duro e vamos dar uma olhadinha no espaço que a gente tem no banco de trás e estamos aqui na parte de trás da T-Cross 200 tsi 2021 eu tenho 1,78 o banco da frente está ajustado para mim e vocês percebem que a gente tem aqui mais ou menos uns 14 quase 15 dedos tem um excelente espaço para as pernas eu acho um grande diferencial dessa subcompact em relação a boa parte dos seus concorrentes é que ela proporciona não só um bom espaço para quem vai na frente mas principalmente para quem vai viajar aqui atrás você vai levar cinco pessoas com bastante conforto com espaço de sobra se você precisar levar cadeirinha de bebê se você precisar levar adultos mais cadeirinha de bebê tem um espaço adequado o encosto para as costas e inclinação do banco traseiro é excelente vocês percebem que ele não é aquele banco reto aquele banco plano que deixa a viagem mais cansativa ele tem esse ressalto que acaba encaixando as costas a perna muito parecido com o que a gente tem na frente ela traz a saída de ar traseira tem duas tomadas usb de carregamento rápido encosto de cabeça por três ocupantes tem cinto de três pontos por três ocupantes ele não tem encosto de braço mas tem o isofix que é muito mais conforto e segurança para você levar uma criança pequena que atrás sem se incomodar o espaço para cabeça que ele é excelente a gente tem mais ou menos cinco dedos temos também aqui uma iluminação central dupla facilita bastante para você colocar cadeirinha de bebê em ambientes com pouca luz o acabamento das portas aqui atrás segue o mesmo padrão que a gente encontra na frente plástico duro nessa parte superior e na parte central mas com uma boa qualidade nas costuras ele manteve aquele acabamento em tecido soft touch onde tem um contato com o corpo e a parte inferior ela é toda em plástico duro na parte de cima a gente tem as duas iluminações individuais temos também aqui um porta-óculos com acabamento emborrachado dois quebra-sol tem espelho com iluminação como vocês podem perceber bem interessante lembrando que a versão highline tem as iluminações todas em led a versão 200 se tem essa iluminação amarelo é um pouquinho mais simples o volante da t-cross 200 se é um volante muito bem acabado vocês percebem que ele tem o revestimento todo em couro quadro exatamente igual ao modelo highline que é o modelo topo de linha tem as costuras escuras tem o acabamento central todo em black piano aquele detalhe em aço escovado na parte central a direção elétrica é extremamente macia e acaba proporcionando bastante conforto tem também ajuste de altura e de profundidade do lado direito temos os controles com dor de bordo os cômodos de voz telefonia para você passar a faixa do lado esquerdo os botões do piloto automático e os botões de volume aqui a chave do novo t-cross 200 tsi 2021 vocês percebem que ela é basicamente a mesma chave dos outros modelos porém ela não é uma chave de presença uma chave canivete tradicional temos aqui abertura fechamento das portas abertura do porta-malas para dar partida é só colocar a chave no contato é no freio estamos com o t-cross 200 tsi 2021 em funcionamento aqui é o painel da nova t-cross 200 tsi 2021 percebe que é um painel mais clássico com os dois mostradores analógicos tem o cúmulo de bordo monocromático no centro mas ele é um painel de muito fácil visualização tem a reta iluminação em leds do lado esquerdo temos o conta giros e a temperatura do enriquecimento do lado direito velocidade mais o nível do combustível para navegar e para operar o combo de bordo é só você usar os botões cromados e o botão de ok e setas para acima e para baixo aqui do lado direito do volante temos na primeira página em cima o horário posicionamento de marchas velocidade digital temperatura externa o dômetro total e o tripi colocando para baixo temos velocidade média temos ali percurso temos ali tempo de viagem temos autonomia temos o consumo instantâneo temos ali a temperatura do óleo e volta para a velocidade digital colocando para direita temos as informações de rádio colocando mais uma vez para direita as informações de telefonia e volta para os dados de condução que também é personalizado alguns itens de conforto tecnologia e segurança além do controle de tração e estabilidade que é um padrão em toda a T-Cross ela tem acionamento automático dos faróis ela não tem o acionamento automático dos limpadores de para-brisa mas ela tem intermitente variável ela não traz o retrovisor fotocrômico tem vidro elétrico com toque para os quatro cubantes com os botões retroiluminados você tem retrovisor de tênue elétrico com repitores de seta e também a função de rebatimento ele conta com seis airbags os airbags frontais laterais também os airbags de cortina lembrando que ele é cinco estrelas no Latin NCAP é uma das serviços compactas mais seguras do nosso mercado nacional conjunto aqui o auto mecânico da T-Cross 200tc é o já conhecido 1.0 3 cilindros com injeção direta aqui são 128 cavalos 20 kg força e torque aliado a um câmbio automático de 6 velocidade você tem muito torque embaixo é um carro muito rápido e muito ágil para você usar em perímetro urbano saídas de sinaleiro se você for colocar ele na estrada e for fazer uma viagem com a sua família mesmo ele carregado ele consegue proporcionar para você um bom torque para poder fazer uma ultrapassagem de emergência para poder imprimir uma velocidade cruzeiro um pouco mais elevada além de trazer um baixíssimo consumo de combustível é uma das serviços compactas mais econômicas do nosso mercado nacional além de trazer um excelente isolamento acústico é um baixo ruído ele possui a manta acústica durante todo o vídeo ela esteve ligada e provavelmente você nem percebeu que ela tava gerando qualquer tipo de ruído no interior da cabine consumo segundo o inmetro na gasolina você tem ali 10.8 na cidade 13.4 na estrada 7.6 no etanol na cidade e 9.5 na estrada lembrando que esses são os valores aproximados e geralmente o inmetro ele puxa bastante para baixo tá pessoal a maioria das pessoas consegue 12 13 na cidade 16 17 em rodovia lógico vai depender muito de quão pesada está de quanto as pessoas estão viajando junto e da forma da sua tocada para poder fazer as trocas de marcha aqui na t-cross 200tc é só você colocar diretamente no d vocês percebem que ela tem o posicionamento de marchas reto iluminado se você quiser fazer trocas manuais é só você colocar ela para a direita você consegue fazer as trocas sequenciais diretamente aqui na manopla ou usando as borboletas os pedra chips atrás do volante ela tem também a função do modo esporte você dá um toque para trás ela entra no modo esporte você dá um toque para trás ela volta para o modo normal então você consegue fazer essa alteração de comportamento dinâmico de uma forma bastante prática e bastante objetiva quero agradecer a todos que tirem o vídeo até aqui meu muito obrigado em especial a toda a equipe da delta veículos concessionária volkswagen de joinville e santa catarina todos os links estarão na descrição pessoal telefone endereço instagram se você quiser comprar essa t-cross 200tc 2021 qualquer outro carro da linha volkswagen entre em contato tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio também temos o instagram do carro análise que é arroba carro análise e whatsapp se você quiser mandar uma pergunta um áudio tirar uma dúvida pode entrar em em contato a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível Obrigado a todos João Carlos falando e falo